Amigos do programa Momentos de Reflexão, quinta-feira, 11 de abril, nesta segunda semana do tempo pascal. E hoje a igreja nos recorda também Santo Stanislau, mártir de Cracóvia, na Polônia. Foi um irmão religioso jesuíta que viveu no século XVI, se distinguiu pelo serviço aos pobres, os enfermos, os oprimidos e por uma pregação incansável e, dizê-lo, transformador. Santo Stanislau faleceu mártir em Roma no ano 1568. Foi canonizado pelo Papa Bento XIII em 1726. E nós vamos meditar no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, no capítulo terceiro, os versículos de 31 a 36. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho, atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Pois bem, irmãos e irmãs, o amor de Deus é generoso e solidário. Sempre em seu Filho, Jesus, há a revelação plena de seu amor para conosco. Ele e somente ele pode nos libertar de tudo o que nos oprime e faz-nos participantes da sua vida. Nele, em Jesus, temos a plenitude da vida que dura para sempre. Aquele que acredita no Filho de Deus possui a vida eterna. O Pai entregou o Filho para nos salvar do mal que nos domina. Para ter a vida que nos é oferecida, é preciso justamente crer no Filho. Aceitá-lo como o único que nos pode salvar. É preciso aceitar que Jesus nos chama a Si para podermos participar de Sua vida divina. Precisamos deixar que Ele nos oriente e seja tudo para cada um de nós. Sem Jesus Cristo, o Filho de Deus, não existe nenhuma esperança para nós. Jesus é a palavra definitiva do Pai. Ele que veio de Deus é quem nos pode dizer-nos quem é Deus Pai, porque conhece e vem dEle. Jesus segue ampliando a visão de Nicodemus, como acabamos de ler no Evangelho passado. O diálogo iniciado e que estivemos refletindo dias atrás, não termina. Jesus aprofunda a questão e manifesta a urgente necessidade da adesão total e plena a Ele para experimentar a vida de Deus. Jesus é a vida eterna que o Pai dá a todos aqueles que lhe amam. Esta vida que Jesus oferece é um dom, é um presente para a salvação do mundo. E podemos nos perguntar, irmãos e irmãs, O que devemos fazer para entrar nessa vida que Jesus nos oferece? Precisamos ter méritos para receber a salvação? Não, nada disso. A vida eterna consiste no abrir o coração, a mente e a vida e configurar com o Evangelho de Jesus. Fazendo isso, Deus já está dando a sua salvação a cada um de nós, através do seu Filho amado, em quem recapturou todas as coisas. Portanto, irmãos e irmãs, abramos-nos ao amor infinito de Deus Pai. Abramos-nos também à vida eterna que Jesus veio nos trazer e deixemos-nos ser tocados pelo imenso amor de Deus para com cada ser humano que já existiu, que existe e existirá na face da Terra. Irmãos e irmãs, viver o tempo pascal, o tempo da vitória de Deus sobre a morte e sobre o pecado. Somos convidados justamente a refletir com profundidade nessa manifestação amorosa de Deus na vida de cada um de nós. E é, portanto, por isso que nós devemos nunca nos esquecermos de que a nossa oração não é outra coisa senão essa resposta amorosa, esse reconhecimento desse imenso amor para com cada um de nós. É como diz o ditado, amor com amor se paga. Vamos, portanto, prosseguir orando, especialmente pelos nossos irmãos, os enfermos, os profissionais da saúde, que dedicam com tanto esmero, com tanto amor, cuidando de pessoas que necessitam de fato dessa presença amorosa de Deus. E pela paz no mundo, pelas vítimas de tanta violência que nós deparamos a cada instante na vida. e que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.